Onde é o 147. Um incidente durante um experimento com produtos químicos em uma feira de ciências deixou sete estudantes feridos em Viçosa, na zona da mata. Os alunos com idades entre 15 e 18 anos estavam na escola estadual Dr. Raimundo Torres quando a explosão aconteceu. As vítimas sofreram queimaduras de primeiro e segundo graus. Uma garota de 18 anos precisou ser transferida de helicóptero para Belo Horizonte. Os jovens estavam sozinhos no laboratório. As responsabilidades ainda serão apuradas pela Polícia Civil e Secretaria de Estado de Educação. Um militar de folga sentiu...